Lá vem Jeffers, lá vem Jeffers, lá vem Jeffers E aí, tá soltando pipa, hein? É Como é que tu tá, hein? Tô bem Mas rapaz, o povo fica tudo perguntando por tu, vê-se Cadê Jeffers, como é que ele tá? E aí, tu gostou daquele dia de tomar banho de piscina? Foi bom? Brincasse muito Eu vim buscar a Vitória pra gente gravar de novo Solta essa pipa pro povo ver se tu sabe soltar Solta um pouquinho aí, vai Será que ele sabe, gente? Vamos olhar, será que ele sabe? Ó, rapaz, tu tem que botar um rabo, homem, nessa pipa Se não presta não, sobe não Será que a pipa dele sobe, gente? Comenta aí se você acha que sobe Ei, bota uma rabiola, homem Ah, sobe não, vai Puxa, arrasta Vai Ah, sobe não, sobe não Ah, se não presta não Vai, corre, corre pra ver Corre, corre, corre Aí, rapaz, não tem jeito não, isso E é de uma sacola de supermercado, é? Eita, só, só Foi tu mesmo que fez? Foi Foi tu mesmo que fez essa pipa Ó, a madeira tá pesada E a sacolinha tá rasgada Não vai subir não, Jess E aí, gente Você acha que eu devo fazer Uma pipa melhor pra o Jefferson? Comenta aí Se você quer que eu faça uma pipa Pra brincar Tu quer uma pipa É, direitinha? Quero Eu acho que já vende pronta Eu vou ver se eu encontro pronto Tem? Tem? E aí, gente Você acha que eu devo comprar uma pipa pro Jefferson? Comenta aí Pessoal quis mandar eu comprar Eu vou comprar, tá certo? Deixa eu ver se o povo comenta, tá vendo? Quai, seu app de vídeos curtos